ações da quarta sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura estão presentes os deputados remotamente os deputados Guilherme da Cunha e do Atmechi a presidência nós temos do parágrafo primeiro do artigo cento trinta e dois do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior considerar-se a aprovada e solicita-se a sua subscrição esta reunião se destina a receber discutir e votar proposições da comissão passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento do deputado coronel Sandro o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo cem inciso sexto do regimento interno seja realizada visita a um minacentro no município de Belo Oriente para tomar conhecimento do processo de recuperação reforma e modernização desse centro de convenções após a sua concessão para iniciativa privada em discussão requerimento não havendo discussão em votação aqueles deputados que forem contrários se manifeste através dos microfones não havendo nenhuma manifestação contrária declara aprovado o requerimento requerimento do deputado da presidência da comissão extraordinária de privatizações o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nós termos do artigo cem inciso quinto do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a privatização da iniciativa privada e do estado brasileiro na indústria bélica e os processos de desastatização participação no capital fenômeno compras fomento compras públicas e a regulação do setor coronel sando presidente da comissão de privatização em votação aqueles que forem contrários se manifeste através do microfone aprovado algum deputado deseja fazer a manifestação doutor Eli apenas queria agradecer pela presença por ter iniciado a reunião e colocado em votação os requerimentos a comissão tem sido bastante produtiva e certamente sua ajuda nessa reunião foi muito importante para que a gente siga com trabalhos acelerados muito obrigado eu que agradeço deputado Guilherme da Cunha e também para fazer uma manifestação mesmo que muito rápida até porque eu não raramente eu compareço a essa reunião eu gostaria de salientar que tudo aquilo que não der certo e não está dando certo no estado eu sou inteiramente favorável a sua privatização se não dá certo com o estado vamos buscar o setor privado para quem sabe melhorar as condições para o povo menino cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e agora também do deputado Bruno Enger determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos muito obrigado então aqui está tudo o pessoal que eu Obrigado.